Minutos da Mindfulness Episódio 1 Da autoria de Vitor Bertocchini Não consigo meditar porque a minha mente está muito agitada? Um dos problemas mais frequentes que as pessoas que tentam meditar sentem é a sua mente estar muito agitada ao ponto de abandonarem totalmente a prática pensando que não são capazes. Só porque a sua mente se distrai constantemente não significa que não consegue meditar. É apenas aquilo que as mentes fazem. É apenas a natureza da mente. Imagine que está na sua prática e procura focar a atenção num objeto da meditação. Por exemplo, na respiração. E de repente a sua mente divaga para longe. Aqui a orientação básica é não dar crédito às suas distrações não lhes dando uma verdadeira importância. Se é tristeza ou raiva que emergem ou medo ou até ansiedade não importa realmente. O que importa é o que faz com aquilo que vai surgindo no momento presente. Então, se lutar com o que está a acontecer no momento presente se não gosta dessas emoções de raiva de tristeza ou de insatisfação se tenta controlar aquilo que vai surgindo na sua atividade mental verá que ela se torna mais frequente e mais intensa. Por exemplo, as emoções ficam mais intensas a insatisfação aumenta bem como a sua agitação. É preciso um pouco de prática para estar presente àquilo que é desconfortável. Mas à medida que começa a ver como este processo realmente funciona fica cada vez mais fácil e como resultado começa a alargar, a soltar e a aliviar este seu lado cognitivo e emocional mais pesado. As perturbações os seus desgostos e as suas insatisfações. Então, se tiver 100 distrações enquanto está a meditar 100 vezes nota que a mente se distraiu e relaxa sorri e volta a focar a sua atenção no objeto da prática. Se for essa a orientação se tentar afastar os conteúdos mentais que vão surgindo eu não quero isto eu odeio esta emoção ou quero que aquela pessoa faça o que eu lhe disse e ela não está a corresponder eu estou com fúria isto só vai piorar tudo. Então tente não dar muita relevância a este tipo de conteúdos mentais por muito salientes e sedutores que sejam apenas permite que eles estejam presentes que se manifestem na sua consciência relaxada sorria e volta à prática isto por vezes rapidamente leva a uma mente mais tranquila a uma mente mais relaxada e mais feliz neste sentido não existe uma boa ou má meditação não existe ninguém que não consiga praticar meditação mesmo quando essa prática é muito agitada mas não acredite nas minhas palavras experimente no laboratório da sua mente e do seu corpo da sua vida e veja como acontece para si seja o seu próprio professor isto é realmente importante porque a prática meditativa é sobretudo experiencial sinta-se livre para explorar todos os cursos retiros e recursos que temos à sua disposição do seu próprio